Tens de te proteger, proteger Boas escolhas lá fora irás fazer Proteger, proteger Tu sabes como te proteger Sempre que fores atravessar Tu olhas para os lados antes de avançar Esperas até dar é só seguir os sinais E atravessar na passadeira então tu vais Entras no carro mas antes de seguir O cinto de segurança pões e podes ir Pedalar de capacete assim como estás a ver Tens de te proteger, proteger No ar ou no mar e no chão tens de ser Proteger, proteger É bom, tens de te proteger Com proteção, tu estás contente E saudável, bem tu estás E vais ficar assim para sempre Com as escolhas que farás Proteger, proteger Rases o protetor e todos podem ter Proteger, proteger Sem falhar, tens de te proteger Mickey Mouse Funhouse No Disney Junior No Disney Junior 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 Amém.